ICN Esportes. Apoio Inovatec, Avenida Rosário Congro, 809. Ontem à tarde desembarcou lá em Campo Grande o Smiley que atuava no Shakhtar Donetsk. Carol. Jogador de futebol sumato-grossense Smiley desembarcou em Campo Grande na tarde de terça-feira. O atleta foi recebido pelos familiares que o aguardavam com ansiedade. O jogador não quis gravar entrevista, apenas a assessoria se pronunciou pelas redes sociais. O atleta estava com outros colegas de time do Shakhtar Donetsk e também da outra equipe ucraniana, Dinamo, em um hotel após a invasão russa à Ucrânia. Os atletas tiveram apoio do governo federal, da UEFA e da Federação Ucraniana de Futebol para sair da Ucrânia e voltar ao Brasil. Ao sair da Ucrânia, os jogadores se separaram em grupos, mas tinham o mesmo destino, Brasil. Apoio em Nova Tec, Avenida Rosário Congro, 809.